Tanto que eu te amei Quem errou não sei Quem jogou fora o nosso sonho A nossa relação Eu só sei que minha vida não tem mais valor Sem você solidão Já pensei, eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz porquê Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não, não, não vá Não, não vá, não Me diz porquê não vê Que esse coração Sofre e diz que não, não, não vá Não, não, não vá, não Não vá embora, não Não, não vá, não Não, não vá, não Não vá embora, não E eu só sei que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei, eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz porquê Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não, não, não vá Não, não vá, não Me diz porquê não vê Não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá Não, não vá embora Não, não vá Não, não vá Não, não vá embora Não Tanto que eu te amei